Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adias e está aqui no aplicativo do Banco Original então eles acrescentaram crédito pessoal já existia que é para você pegar empréstimo e tem agora fique no verde e renegociação e vamos lá em ficar no verde ficar no verde é para você parcelar alguma coisa né algumas dívida sua vamos ver e no momento o produto não está disponível para você aqui não está disponível para mim porque eu não tenho nada para negociar tá mas quem tiver vai estar disponível e aqui renegociação também para quem vai fazer algum acordo isso aqui é novo no Banco Original e como funciona as dívidas com o original nós podemos ajudar você a reorganizar financeiramente bom essas funções é novas como vocês viram o Banco Original negociar e ajudar os clientes né os que estão com problemas com o Banco Original é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro eu deixo todos os links no meu canal é só você acessar os links a Modernizmate que é essa aqui ó ela vem com câmera na frente e câmera aqui para trás e o PagSeguro está oferecendo para você pegar o auxílio emergencial e o auxílio é emergencial eles estão oferecendo isso aqui ó você ganha 20 reais colocando a conta do PagBank para você pegar o auxílio emergencial tá ele mandou isso para o aplicativo e mandou para cá e é só você clicar no link executar sua conta e ser feliz eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago é só executar sua compra no link lá tá as três de máquinas esse valor de 12 de 29,90 agora 12 de 24,90 é que sempre eu deixo o valor que era quando você clica os valores entram promocionais tá que é os valores novos mesmo sendo no link se inscreva no canal de um joiazinho estamos juntos e aguardando né estamos aguardando o seguro emergencial né vamos ver o que que acontece tá demorando mas estamos aguardando boa noite a todos